O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido, alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem, outros diziam É Elias, outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas, ouvindo isto Herodes disse, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão, fez isso por causa de Herodíades mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado, João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão, por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo mas não podia, com efeito Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia, gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava, finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia, a filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados, então o rei disse a moça, pede-me o que quiseres e eu te darei, e ele jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino, ela saiu e perguntou a mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista e voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista o rei ficou muito triste, mas não podia recusar, ele tinha feito um juramento diante dos convidados imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João, o soldado saiu, degolou na prisão trouxe a cabeça num prato e deu a moça, ela a entregou a sua mãe, ao saberem disso os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados irmãos, amadas irmãs Toda palavra de Deus e assim nós cremos e procuramos vivenciar ela é sempre um recado direto do coração de Deus para o nosso toda palavra de Deus por isso que é importante nós cristãos, nós católicos sermos verdadeiramente apaixonados pela escritura sagrada diz um santo da igreja que quem ler a escritura escuta o próprio Cristo se você tem saudade da voz de Deus se você sente falta e sentimos sim porque o nosso coração é preenchido somente com o que Deus nos dá e nos diz leia a palavra claro que solenemente na liturgia na eucaristia na celebração é um momento extremamente propício para a experiência da escuta da palavra de Deus mas pessoalmente faça isso sempre com essa convicção lendo, meditando, rezando, estudando de olho na sagrada escritura nós estamos ouvindo o próprio Deus e como disse na liturgia não é diferente pelo contrário é um momento muito especial de encontro nosso com a palavra de Deus de encontro da palavra de Deus com a gente e entre tantas coisas que a palavra faz fluir como ensinamento como direcionamento para a nossa vida hoje nós bebemos da palavra percebendo a dimensão do testemunho como nós precisamos testemunhar e olha que essa frase que conclui a primeira leitura Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre ele não muda a sua fidelidade a sua missão a sua proposta é sempre a mesma agora é importante lermos essa palavra Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre é imutável claro que no primeiro instante para conhecê-lo quem ele é e como sempre será mas a missão de todo discípulo e portanto a nossa missão também ou o nosso olhar de discípulos tem que ser um olhar que olhando para o Cristo possa também nos ajudar a nos reconhecer porque seria muito fácil olhar para Jesus o que ele faz de interessante de milagroso de extraordinário ficar aplaudindo de longe sem compromisso é importante que a gente olhe para ele e compreenda quem somos o discípulo tem que aprender quem é e como deve ser discípulo sempre de olhos fixos ou fitos no mestre então se Jesus foi e é o mesmo ontem e hoje sempre a nossa vida cristã a nossa opção por ele a nossa fidelidade também não pode mudar do jeito que começamos na empolgação eu quero seguir esse mestre eu quero fazer parte do seu grupo eu quero ser da sua igreja essa tem que ser uma palavra que inicia ou que nos introduz na missão tem que ser uma proposta que nos alimenta e tem que ser uma meta que nos atrai a nossa fidelidade também nós temos que ser também fiéis ontem e hoje sempre da mesma forma a nossa vida como discípulos tem a ver com a vida de Jesus e olhando para esse evangelho o testemunho a morte de João Batista porque que João foi degolado porque que ele morreu daquele jeito porque que houve o martírio a palavra martírio vem da língua grega que quer dizer testemunho simplesmente martírio é testemunho mas um testemunho que se radicaliza quando não se entrega somente pedaços da nossa vida para Deus mas a nossa vida toda às vezes em alguns pedaços em alguns momentos a gente entrega com intensidade a vida toda para Deus e não limitamos o que podemos e devemos oferecer para ele a morte portanto se a gente olha aqui para o exemplo de João Batista que morreu como uma lembrança de Jesus ou porque teve a ver com a pessoa de Jesus a sua morte diríamos isso vale para ele que nos dê esse testemunho hoje e nos inspira para a nossa vida a morte aqui surge como testemunho supremo a morte como entrega a Deus ou por causa de Deus é um selo de autenticidade é o fato mais radical que confirma as nossas palavras a morte por causa ou pela causa de Deus é o selo de autenticidade da gente que vive no seguimento de Jesus há também um santo na igreja que diz que quem de fato quem deveras usa inclusive esse português quem deveras começa a seguir a Cristo o mínimo que lhe pode oferecer é a vida ai 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 se o mínimo que eu devo e posso oferecer para Deus é a vida e se eu ainda não estou oferecendo nem um tempo da minha vida eu estou longe de oferecer o mínimo olha como a gente precisa trabalhar progredir crescer na nossa entrega mas é assim quem tem a ver com Jesus precisa dar a vida por ele João Batista precedeu imagina só antes da missão propriamente dita de Jesus porque ele tinha a ver com a história da salvação porque ele tinha a ver com aquele salvador que viria trazer o evangelho a salvação para todo mundo ele morreu como morreu então se a gente precede a Jesus se a gente está com Jesus ou se a gente sucede a Jesus de alguma forma se temos a ver com ele a nossa vida tem um preço a nossa vida desculpa diz da vida dele e tem que dizer mesmo o cristão o católico o discípulo tem que ser eu costumo dizer isso uma permanente uma contínua lembrança de Deus lá na sua casa você que está na missa você que está participando você que bebe das fontes da eucaristia dos sacramentos da palavra da igreja você precisa você deve ser uma lembrança de Deus dentro do seu lar como pais para os filhos como filhos na convivência da família o testemunho cristão acontece assim quando a gente vai entendendo que vale a pena dar a vida por Jesus e não por outro e nunca por outro só por ele foi assim que João sem medidas entregou a sua vida pela causa de Deus pela salvação das pessoas e é esse convite que nós recebemos hoje do Senhor peço a você agora que feche seus olhos para rezar essa palavra ainda que num instante breve mas faça agora em oração o seu propósito de entrega ou veja como você está entregando sua vida para Deus como tem sido o progresso da sua entrega da sua doação da sua oblação para Deus pela causa de Deus por causa de Deus como você tem consumido sua vida por quem ou por que você tem consumido a sua vida tem valido a pena se não é por Deus não está mas se é por Deus continue continue pois tu és o meu amparo o meu refúgio és a alegria de minha alma só em ti repousa minha esperança não vacilarei nem mesmo na dor quero seguir até o fim diga isso como propósito exclusivamente só por ti Jesus só por ti Jesus só por ti Jesus dar a nossa vida só por ti só por ti Jesus e assim nós queremos Senhor nos comprometendo com a tua palavra entregar a nossa vida entregar o nosso ser consagrar a nossa história para que seja consumida ó Deus no teu serviço fielmente no teu seguimento louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo canção nova play ponto com assine já para que seja Então, vamos lá.